Neste último final de semana, chegou ao fim o namoro entre o cantor Kevinho e a atriz e outuber Flávia Pavanelli. Após o término Kevinho não se pronunciou sobre o assunto, e nesta terça, 03, um seguidor resolveu cobrar isso do artista. Olha nada contra você, já que terminou com a Flavinha. Mas vocês deveriam explicar tudo em um vídeo com ela, disse o seguidor. Cara, eu sou um cantor. Faço vídeos de músicas. Minha vida pessoal só interessa a minha pessoa. Vocês têm que entender isso, rebateu Kevinho. Atualmente com mais de 8 milhões de seguidores em seu Instagram, Flávia desativou a opção de comentários em todas as suas fotos e apagou todas as fotos que aparecia ao lado do ex. Os internautas então, começaram a insinuar que o namoro do casal chegou ao fim, depois de uma traição de Kevinho. Sendo assim, Flávia resolveu se manifestar. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas. Se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece.